No um contra um sempre aposte em Kaido, mas e quando você tem o exército mais poderoso quando banhado pela lua cheia? Os minks na forma Sulong não adicionam apenas impacto visual e hype pelos seus poderes, eles fazem enjurrar perguntas e mistérios. Você por exemplo já anotou os paralelos que a forma Sulong tem com o despertar das akumas nomin do tipo Zuan? Então aflorando a forma animalesca de cada ser, poderiam os minks ter uma ligação direta com a origem das akumas nomin do tipo Zuan? Podem sim e tem coisas bem interessantes que comprovam essa ligação. Quer saber mais desses detalhes? Estou seguro que vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio legal! Eu quando li o mangá, vi essas cenas do mangá, eu já pensava na animação pra mostrar mais da forma Sulong. No mangá foi muito rápido, foi praticamente um quadro apenas. O anime vem pra adicionar detalhes e mostrar mais dessa forma animalesca, a forma primordial que inclusive é a original dos minks. Será que eles podem ter ligação com as akumas nomin do tipo Zuan? Podem sim, assiste até ouvir, tá bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever e inscritão que é manga lático. Já que dispara aquele like pra dar uma fortalecida agora com vocês todos os segredos de um PC997. Então bora lá, pior geração! O episódio inicia com o Kaido aceitando o desafio das vainhas vermelhas. Ele lhes mostrará o poder da criatura mais forte do mundo e se transforma em um dragão voando através do telhado de Onigashima. As bainhas vermelhas agarram-se ao corpo de Kaido e Luffy diz que os seguirá em breve. As cenas são demais, ver Kaido em sua forma dracônica é sempre de brilhar os olhos. E olha que curioso, agora que você se dá conta que o plano realmente funcionou. Luffy seguiu o plano e funcionou. A aliança se infiltrou em Onigashima, chegou a Kaido, o surpreendeu bêbado com ataque direto. Os samurais e os piratas lançaram seu ataque conforme planejado. E os minks e os ninjas estão do lado de fora esperando, pois desde o início sabia que Kaido em sua forma dracônica não poderiam lutar dentro do castelo. Mas o que acontecer daqui em diante depende apenas do caos. Eles chegam então ao topo da cúpula do castelo de Onigashima. Kaido enfrentará as bainhas vermelhas lá. Kaido diz que isso lembra daquele dia de 20 anos atrás, mas desta vez Oden não está mais com eles. Então vemos que todos os minks estão esperando lá e o céu está aberto. Neku Bamushi diz que hoje é diferente do que Kaido pensa. O céu está limpo e reluz com a lua cheia. O nome da família Kozu que se traduz literalmente como lua brilhante. Uma escolha para lá de interessante de palavras, já que essa ênfase na lua do lado deles pode ser considerado Oden simbolicamente também presente com seus samurais para esta revanche. Mas convenhamos que mesmo com os sulongues surgindo, Kaido sendo chicoteado pelos ventos dos céus enquanto olha de cima os seus inimigos, demonstra bem porque ele é um verdadeiro monstro. Eu acho interessante uma passagem da novel do Ace e como os Yonkos são apresentados nessa história. Barba Branca é assustador quando você faz algo para prejudicar a sua família. Shanks é assustador quando está com raiva. Big Mom é assustadora quando está com fome. E Kaido é assustador apenas pelo fato de existir. Aqui estamos prestes a ver porque realmente Kaido é conhecido como a criatura mais forte do mundo. O seu ataque à Kuri foi apenas um aquecimento. No um contra um, sempre aposte em Kaido, porém hoje não temos um. A tribo mink está aqui, a neve cai e o céu claro. Podemos ver muito bem a lua cheia que a selvageria possa correr solta. Kaido está prestes a lutar contra os minks, mas eis que Jack, o nêmesis dos minks, surge com alguns de seus subordinados no telhado de Morigashima para ajudar o seu líder. Um dos Numbers está com eles e esse é o Number 7, Nag. Dos monstros, esse aqui pelo menos adotou um visual mais ogro, diferente do Hatchi, que parece o Pablo de como é a música. Temos uma ligação muito interessante aqui, hein, galera? Porque lá em Zou, durante uma conversa entre Nuarashi e Nakumoshi, eles dizem que tinha uma carta na manga da próxima vez que se encontrassem com o Jack. Era um prenúncio, é muito legal ver o Oda conectando esses pequenos detalhes jogados há tanto tempo. Nuarashi e Nakumoshi estavam prestes a se vingar de Jack, mas os seus subordinados, os guardiões e os mosqueteiros, dizem que eles deveriam se concentrar apenas em lutar contra Kaido. Eles e os outros minks vão lidar diretamente com Jack e os piratas das feras. Então todos os minks olham para a lua e se transformam em Sulong. Uma pena que foi um quadro ainda muito rápido, mas mesmo assim as transformações de Sulong foram destaque desse episódio. Com toda a certeza, Xixilian, Giovanni, Concelotti, Blackbeck e Hold são o brilho do episódio com suas transformações. Jack não ficou tão preocupado assim, porque ele sabia que a forma Sulong durava muito pouco tempo. Mas eu acho que ele não deveria estar tão confiante assim. Gostaria até de deixar alguns pensamentos aqui que podem gerar boas teorias para você, teorista de plantão. Alguns acreditam que os minks são uma das fontes primordiais para a criação das zoãs. Não que eles sejam a origem, pois nem todos os animais se enquadram como minks. Os membros dessa raça especial são de animais mamíferos e sabemos que as zoãs abordam todos os animais, incluindo até divindades como o Buda. O que pode ter sido utilizado dos minks foi um fragmento deles que permitiu os usuários das zoãs terem transformações híbridas. Tudo isso devido a forma Sulong, que significa literalmente leão da lua. Essa forma aprimorada que o mink assume ao olhar diretamente para a lua cheia e libera todos os seus instintos animais primordiais soa como o despertar da zoã faz exatamente isso. Vejam os guardas de Impeudal que eram zoãs despertas, mas que tinham esse lado animalesco tomando conta das suas ações. Quanto aos Sulongs, o grande fato curioso aqui é que essa é considerada a verdadeira forma da tribo mink. E essa verdadeira forma talvez hoje é contida por termos apenas uma lua. Pensem no que aconteceria em um planeta que você tinha pelo menos mais seis luas orbitando ele. Curiosamente, temos na lua também que a Neo chegou os piratas espaciais que são bem parecidos com os minks. E olha que legal, eles são considerados a primeira raça extraterrestre do mundo de One Piece. Tenho que ser sincero, eu realmente gosto de que o globo de O'Hara seja uma representação antiga do mundo. E que sim, havia várias civilizações antigas que tinham colônias nas diferentes luas e até eram capazes de viagens espaciais. E migraram para a Terra por conta de algum colapso em seus planetas de origem. Sete planetas, sete famílias de os sete sendo um número importante para a criação dentro dos Sumérios. Onde Oda se inspirou para diversas coisas na série. Como o próprio sobrenome de os Poneglyphes, os deuses espaciais. Eu poderia ficar horas divagando sobre isso. Mas o cerne da questão é realmente que os minks podem ser a fonte primordial das transformações das formas híbridas das Zoans. Por conta da sua capacidade de transitar entre a forma Sulong. E ainda falando um pouquinho dessa forma Sulong. Durante a transformação, o cabelo do mink cresce exponencialmente. Fica totalmente branco. Além disso, o seu corpo se torna significativamente maior. E eles também emitem uma carga elétrica muito maior durante a transformação. Junto com suas aparências alteradas, sua força e velocidade são amplamente aumentadas. Assim como a força do seu eletro. Enquanto antes um ataque casual pode simplesmente inibir os oponentes com paralisia. Depois da transformação Sulong. É facilmente capaz de nocautear vários oponentes. Esta forma é tão forte que uma única transformação mink causou pânico geral entre os membros dos piratas da Big Mom. Bom, então notem como a forma Sulong é realmente algo muito parecido com o despertar das Zoans. E talvez esses traços genéticos do fator linhagem dos minks podem ter sido utilizados na criação das Zoans originais. Permitindo assim que qualquer animal contido na fruta potencialmente virasse esse paralelo dos Sulong quando desperto. Eu acho muito legal esse pensamento e creio que sim, os minks tem algo maior. Essa conexão com os Kouzuki que diretamente está ligado com o reino antigo não é por acaso. É a única raça que tem esse tipo de transformações. Os homens peixes não possuem, os minks transitam para a forma Sulong. A Sulong é a forma real deles quando você olha para o despertar nota algumas similaridades por trás delas. E é isso meus amigos, eu acho muito legal essa linha de raciocínio. Claro que como eu disse, não acho que as Akumas no Mi tenham como origem os minks. Visto que somente mamíferos pertencem a essa raça e temos outros tipos de animais, até animais míticos. As Akumas no Mi são uma coisa natural do mundo do Eupice ou foram criadas artificialmente pelos engenheiros do reino antigo? Esse é o X da questão. Com as Zoans e mesmo as Loguias, é até simples de você pensar que talvez a essência dessas coisas foram capturadas nos elementos, nos animais míticos inclusive que poderiam existir e jogado dentro dessas frutas. A grande problema aqui com certeza, sem dúvidas, são as Paramécias quando se tenta teorizar sobre a origem das frutas. Então ainda temos um campo completamente misterioso para descobrir o que são as Akumas no Mi e o seu real propósito. Porém não podemos ignorar algumas coisas jogadas nas entrelinhas, como essa transformação da Sulong sendo bem parecida com a forma híbrida. E inclusive o despertar onde essa forma animalesca toma conta do seu usuário. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo que surgem novas ideias para suas teorias. Se gostou, deixe o likezão. Até a próxima, valeu por assistir. Fui! E aí E aí Tchau.